Sabe o significado de carnaval, Tiúlio? Você aí de casa sabe o significado do carnaval? O que a Bíblia diz sobre esse assunto tão importante? E aí, o cristão deve participar desse tipo de festa, desse tipo de evento ou não? Qual que é a sua opinião? A partir de agora, nós vamos bater um papo assim muito bacana com o nosso historiador e pastor Luiz Fernando, que nos traz dados históricos e bíblicos sobre esse tema. E eu cumprimento o pastor. Pastor Zé, um prazer, um prazer ter ele aqui novamente. Deus abençoe mais. Eu sou fã desse mocinho, sou fã dele. Já de longo tempo? Leio tudo que ele escreve, que ele publica. Mas quando o cara é bom, vale a pena, né, Tiúlio? É pura bondade. Os bons são assim. Misericórdia, pastor. Misericórdia pura? Tá bom. Bem-vindo. Bem-vindo, prazer. Pastor, o senhor aceita um biscoitinho, um pão? Isso aqui não é cenográfico, não. Isso aqui é para comer. É real. Nós vamos ao nome do... Vamos dar uma maçã para você? Olha, gente, tá vendo? Gentileza gera gentileza. Deu uma pena pro Tiúlio. Ela tá aqui descansando um pouquinho. Você sabe que a pesquisa mostra que a gentileza atrai as pessoas. Coisa boa, né? No casamento, isso é fundamental. Por isso que eu sou apaixonado com o Tiúlio. O Tiúlio, sim, que no trabalho aqui, tá sendo muito bom, porque é muito gentil, muito carinhoso, gente boa. Menos, menos. Pastor, vamos então ao nosso bate-papo aí. Carnaval. Conta pra gente aí, faz uma síntese aí dessa história do Carnaval, como surgiu, o que isso significa, onde que nasceu. Pois é, o Carnaval, ele não tem uma... as pessoas não sabem dizer a origem certa, quando que isso aconteceu. Uns vão remontar o tempo do Egito Antigo, dois, três mil anos antes de Cristo. Outros trazem para o século XII, século XI. Não. século XI, século XII, depois de Cristo, né? Mas o que nós entendemos é que na Roma Antiga já tinha esse tipo de manifestação, que era um tipo de honrarias ao deus Baco, que também é chamado de Dionísio, né? Então, ali havia muitas... externavam as coisas sem regras. O deus Baco é coisa de Deus do vinho, também é isso? Isso mesmo. E também diz, também, da fertilidade. Isso. Então, as festas eram... caminhavam para as orgias mesmo, né? Então, ali era uma homenagem onde as pessoas tiravam as suas travas sociais e tal, e se libertavam, entendeu? De fazer o que era que eles tinham vontade de fazer. Aí nós imaginamos o nível que isso caminhava, né? Com a corrupção do ser humano, isso aí não tinha limite. Imagina. Nós vemos, por exemplo, o carnaval brasileiro, o nível que ele chegou. Meu Deus. É bem diferente quando, em 1841, a gente teve o primeiro baile de fantasias de carnaval e tal. Então, mudou muito. A grande realidade é que o carnaval expressa um conceito que a Bíblia não trabalha com isso. Trabalha o oposto disso. E é absurdo porque, por mais que você queira ficar longe da festa, se você ligar em qualquer noticiário, hoje, em todos os jornais televisivos e tal, é carnaval. E aquilo que você falou, a festa chegou num absurdo que a gente vê algumas coisas publicadas ali, os enredos, o que tem sido colocado, é algo assim tenebroso mesmo, até onde o ser humano é capaz de chegar. A grande questão é que explodiram o senso moral do país e não colocaram nada no lugar. Então, a ideia é o seguinte, vamos destruir os conceitos judaicos cristãos da nossa sociedade e o que vem depois disso. Então, isso nos trouxe até hoje. Se eu tiro essa base, esse LCS, sem colocar nada, eu caminho de novo para a barbárie. Mas o objetivo, então, foi alcançado, porque a gente pensa que o nosso adversário, o diabo, ele não tem outra missão, se não essa, de destruir a sociedade, a criação de Deus. Então, o objetivo, e fica o alerta aí para os nossos irmãos, está sendo alcançado e a igreja precisa ser posicionada. Tem um texto que Paulo fala, os textos anonicenses, que ele fala assim, o mistério da iniquidade já opera. Ali, iniquidade no grego, quer dizer desregramento, quebra de lei. Então, desde o tempo de Paulo, Paulo reconhecia que essa quebra do sistema estava acontecendo. Então, isso hoje em dia é muito gritante. Então, a palavra carnaval, de fato, quer dizer abstenção de carne. Ou seja, a igreja católica, lá pelo século XI e século XII, vai dizer o seguinte, na quaresma não se come carne. Então, como ela não conseguiu acabar com o carnaval, ela adaptou o carnaval às suas instituições, às suas festas. Então, Gregório Magno, ele disse o seguinte, então, três dias antes da quaresma... Está liberado. Está liberado. Para comer carne. Mas os outros quarenta... Os outros quarenta, não. Então, esse é o princípio do carnaval. Entendi. Mas é um preenchimento, vamos dizer, de uma prática vazia também. Vazia. Porque a despeito de tudo que vem acontecendo, daquilo que se promove ali durante o carnaval, quando o senhor diz, não se coloca nada depois. Essa é uma prática vazia que também não dá sustentação para ninguém. Porque... Vem nos seus valores morais, nas suas práticas religiosas até. A ideia, qual que era a ideia? Na quaresma, quando Cristo morre, não é? Então, por causa da carne dele que foi pregada na cruz do carvário, o corpo dele, qualquer menção a esse tipo de carne não poderia ser feita. E a penitência que vem depois é cinza na cabeça do sujeito, como forma de arrependimento. Então, quando o sacerdote joga a cinza na cabeça do fiel, o fiel diz assim, eu estou arrependido pelo que eu fiz antes. A grande verdade que nós estamos vivendo é um alívio psicológico, não um arrependimento que busca mudança de vida. Porque ano que vem ele vai repetir o mesmo processo. Na verdade, já começa a repetir agora, a despeito até dessas cinzas. Amanhã seria a quarta-feira de cinzas, então seria esse tempo de reflexão e tudo. Mas não é. Não. Recomeça. Por quê? Porque o ser humano, mais atualmente, ele é pouco reflexivo. Esse corre-corre do dia a dia, se a pessoa que está viciada nesse trabalho de fazer, 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 hoje não é nem tanto ter, nem tanto ser, mas é o fazer. A pessoa faz tanto que o dia que ela para para refletir, ela sofre. Então, nem quer. Nem quer. Os americanos criaram um termo chamado work-holic, ou viciado em trabalho. Trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Esse cara detesta fim de semana prolongado e férias. Parar não está na expectativa. Luiz Fernando, eu fico pensando assim, Brasil, que é tido como um país de terceiro mundo, como é que essa festa ganhou uma propensão tão grande, com tanta, entre aspas, riqueza, em relação a outros países? Isso tem a ver com um povo mais carinhoso, um povo mais festeiro? Por que o Brasil tem tanta força nessa festa? Então, o primeiro baile foi em 1841, mas antes já haviam os desfiles de máscaras e de fantasias. E isso vem da Europa. Então, Itália, Espanha, França, eles tinham isso lá. Aqui no Brasil, pegou no Hotel Glória, lá no Rio de Janeiro, que quando o dono viu que era uma coisa interessante, isso foi prolongando. A princípio, as fantasias eram uma forma de disfarce da pessoa. Depois, como a fantasia era algo muito quente, eles foram tirando peças da fantasia para que pudesse ficar mais leve. E hoje, nós temos a nudez declarada. Totalmente. Então, também teve a questão da cultura africana. Quando ela entrou para o país, ela trouxe consigo a sua cultura, os negros. E isso, então, eles tinham o chamado semba, que era uma dança, que misturada com a polca, com o tango e assim por diante, foi gerando o samba. O samba, originalmente, não era cantado, era dançado. Era uma dança. E como isso aí se fundiu, então, nós tivemos na década de 60, os grandes desfiles carnavalescos acontecendo no país. Só que os bailes, a fantasia, eles não pararam. Ainda nós temos os concursos, onde os segurinistas, os estilistas, eles esmeram-se ali para poder apresentar algo interessante e bonito. Então, ficou no país porque houve essa mistura do europeu com o africano. E isso pegou bem, porque o samba é uma coisa que está no sangue do brasileiro, praticamente. É da origem disso aí. Então, pegou. Então, não é porque o povo é acolhedor, é porque é muito atrativo e mexe com o povo, realmente. Não podemos desprezar que isso traz muito dinheiro para o país em termos de turismo. Pastor, até atualmente, em uma das escolas de samba, parece, não sei se do Rio de Janeiro ou de São Paulo, confesso que eu não sei o que agora, mas eles receberam uma doação, aí já algo agora, desses dias aí, a escola vai desfilar aí, receberam uma doação de 10 milhões, eu acho que de dólares ou reais, não sei, para esse desfile, para que isso seja divulgado à cultura de determinado país, se não me engano, em Guiné Equatorial. Não como se eu veia essa entrada, essa inserção, até para mexer nessa economia aí, para fomentar essa condição. Se for verba do governo, para divulgar isso em outros países, a gente tem que pensar umas 10 vezes antes. Divulgar o país aqui, porque essa é uma festa sempre do mundo inteiro. A grande questão é o seguinte, se vender a ideia do carnaval para lá e isso levar estruturas brasileiras e gera emprego lá, ou renda para o país, vale o investimento. Mas eu acho muito difícil, porque o povo lá vai se adaptar com as suas origens de Itália. Então, eu não vejo com bons olhos o governo tirando dinheiro do caixa dele para enxertar em atividades que não são fins do governo, não é? Então, quando o governo patrocina manifestações de mais diversas origens, tem que perguntar o seguinte, isso é atividade de fim do governo? Nós estamos vendo, por exemplo, que nós não temos saúde, nós não temos saneamento básico, não temos a segurança, transporte, e assim mesmo o governo está pondo dinheiro em coisas que não são próprias dele. É, por exemplo, se tratando de um país, se não me engano, em Guiné Equatorial, também, eles não são de primeiro mundo. Não, não. Não tem impacto isso muito grande. Agora, se for para atrair turista para o Brasil e esse turista consumir aqui dentro, mas como é Guiné-Bissau, talvez tenha Equatorial, então talvez tenha pouca gente com dinheiro podendo pagar essas coisas. Então, por isso que a gente tem gente que vive com muita restrição e muito desconforto, esse tipo de coisa. Pastor, vamos pedir licença ao senhor um instantinho, porque nós vamos falar com o telespectador Clesi, que nos liga agora querendo fazer um comentário. É a Clesi, na verdade. Oi, Clesi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Deus te abençoe. Tudo bem, graças a Deus. Alegria tê-lo aqui participando conosco, viu? O prazer é meu de ouvir vocês. Amém. Pode ficar bem à vontade para fazer o seu comentário. Então, o meu comentário é a minha alegria em ver novamente o pastor Luiz Fernando. Eu assisti, eu e meu esposo, no Em Debate, e a gente ficou muito feliz em vê-lo aqui, em vê-lo novamente. E a minha sugestão, alguém vai uma sugestão para que volte esse programa Em Debate. Era um programa assim, a gente tem visto tanto, né, a Palavra de Deus fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e eles passavam para a gente um conhecimento da Palavra, respaldado na Palavra, com tanta heresia que a gente tem visto por aí. E a gente via, assim, um programa muito centrado, o pastor Luiz Fernando com toda a pagagem dele e com o som de Deus e os demais pastores também. Então, eu e meu esposo não perdíamos o Em Debate. E a gente aprendeu muito, a gente comia os ensinamentos e deliciava com os ensinamentos. Então, vai aqui, primeiro, é um abraço para os pastores todos, em especial o pastor Luiz Fernando, e alegria de ouvi-lo. E vai aqui a nossa sugestão para que volte o Em Debate. Aprendi muito e eu quero continuar aprendendo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que bênção. Vamos falar com os nossos chefes aqui. Isso, aí já vai ficar. A sugestão aí para a nossa diretoria aí, quem sabe, voltando em debate. E, certamente, uma das figurinhas carimbadas no programa seria do pastor Luiz Fernando, sim. Viu, Clesi? Com certeza. Aprendi muito dele com essa falinha mansa dele. É bom demais ouvir assim, não é? A gente fica horas e horas, né? Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho, pela participação. Um abraço para você e para toda a cidade Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Saudade do debate, Luiz Fernando? Muito grande. Aquilo ali era um programa inteligente. Era. Né? Forte. Os debates ali, assim, calorosos também. Gente de representação. E mexia com a vida da igreja, né? Isso é importante no dia a dia. A chavalhada, né? Trabalhava nas estruturas da igreja, né? E nós recebíamos e-mails do norte do país, nordeste e tal. Era muito interessante que o povo consumia aquilo e gostava daquilo. Muita participação. Espero que um dia volte. Volte, se Deus quiser. Pastor, agora vamos voltar aqui ao nosso tema aqui do carnaval. E hoje, o carnaval tomou essa proporção toda. É só a gente abrir, ligar nos noticiários, nos sites aí. A gente só ouve falar do carnaval por esse lado da pornografia, por esse lado da sensualidade. E a palavra de Deus nos ensina que o sensual não tem o espírito. A Bíblia é muito clara nisso no livro de Judas, né? Fala que o sensual não tem o espírito. Que é o espírito com aé maiúsculo, que é o espírito de Deus. E a igreja hoje, a relevância da igreja quanto a esse momento dos retiros, está no meio. Qual a sua posição sobre isso? Pois é, tem igreja que opta por fazer o seu retiro espiritual. Nada contra, porque ali nós estamos trabalhando questões outras, que não o carnaval, e trazendo uma substância para o nosso povo também. Outras optam por ficar e se misturar com blocos carnavalescos, evangélicos e assim por diante. Aqui nós temos que pegar a origem do processo. A origem não é agradável, não é ligada a Deus, mas é uma divindade pagã. Então, quando nós nos aproximamos demais do mundo, nós perdemos o impacto de sermos a contracultura. Então, quando nós nos posicionamos no limite, nós não temos tempo de manobra ou espaço para manobra. Ali, quando nós colocamos um bloco cristão na rua lá para desfilar e evangelizar, tirando o lado positivo, temos que ter o lado negativo. Estamos expondo nossos jovens a imagens sensuais, que não vão sair da mente deles. Há palavras que não são de um bom conteúdo. E eu não acredito que essa seja uma estratégia singular de evangelizar. Antes, pelo contrário, no ano 112 d.C., o historiador disse que numa cidade, depois que a igreja entrou e se firmou, as festas terminaram, as festas pagãs terminaram. Então, o cristianismo inverteu a ordem do processo. O que era comum para o povo tornou-se incomum. Então, o que nós estamos presenciando é uma ausência de vida da igreja, que procura momentos extremos para tentar falar de Jesus. Deveria ser uma prática diária em todos os tempos. Paulo fala assim, pregue a tempo e a fora de tempo. Inste, corrija, repreenda. Então, o que a Bíblia nos pede é um padrão de vida, de comportamento evangelizador. E isso traria para a gente um benefício muito grande. Cada alma que se entrega nas mãos de Cristo é uma alma menos que pula na Força Pena lá, ou na Marquesa lá do Rio de Janeiro. Deveria ser o nosso trabalho diário. Não chegar na festa, né? Eu ouvi alguma coisa, não sei se você concorda. Seria como se, o pensamento dessa pessoa, seria como se a gente estivesse dentro do nosso culto e um grupo de outro credo entrar-se ali para estar com a gente naquele momento. A pergunta é, se eu tenho que entrar lá para saber como que funciona evangelizar, a pergunta fica o seguinte, por que eu não vou entrar em boates gays também, em prostíbulos, em casa de massagem, para poder evangelizar? Ok? A lógica é a mesma. Eu não preciso disso. Eu tenho o meu dia a dia que eu posso levar o evangelho, sem ofensa, sem agressão. Mas no poder do Espírito Santo de Deus. O problema é que a igreja está enclausurada em quatro paredes. Né? Peço que o Reginaldo está com a gente no telefone, nosso telespectador, e tem uma participação para você. Bom dia, Reginaldo! Bom dia! Bem-vindo! Ok! Tudo bem? Está ligadinho desde o comecinho no nosso programa hoje? Estou ligado, sim. Que bacana! Muito obrigado pela participação. Eu só queria fazer um comentário. Claro! De acordo com esse assunto sobre o Carnaval, a gente vê, eu como cristão também, como servo do Senhor, vejo a importância que nós temos de estar orando para essas pessoas que vivem em uma cegueira muito grande. por não entender realmente a questão de agradar a Deus e viver a vida segundo o coração do Senhor. Então, o que mais me deixa indignado, eu até queria que vocês comentassem aí, com relação ao Carnaval, como que as pessoas vivem em um período de muito pecado, um período assim, onde que realmente fazem coisas, como vocês mesmos, abomináveis aos olhos do Senhor, e cada dia mais a gente percebe que o Carnaval está pior, né? assim, nível de incredulidade, né? As pessoas realmente fora dos padrões cristãos. E aí, já passam por esse período de Carnaval pensando assim, ah, não tem problema, quando chegar na quarta-feira, a gente pede perdão de todos os pecados, está tudo arrependido. Queria só que vocês comentassem sobre isso, como que funciona essa questão da pessoa passar por um período de Carnaval, já sabendo assim, não, eu vou pecar muito, depois eu só vou pedir perdão e está tudo certo. Sendo que o perdão realmente é algo que tem que gerar um arrependimento, por algo que como se fosse um acidente, um pecado como um acidente. E não sim, como algo que, ah, não, é só depois falar e Deus perdoa e está tudo certo. A gente sabe que Deus perdoa, mas eu queria que vocês entrassem, só esse comentáriozinho, assim, como que Deus olha e vê a humanidade dessa forma. Ok. Obrigado, viu, Reginaldo, pela sua participação. Eu te abençoe, um bom dia para você. Ok, obrigado. Deus abençoe. Remete aquilo que você começou falando, né, Luiz Fernando, sobre a pessoa passa por esses dias e a quarta-feira é o dia do pedido de perdão. Não podemos esquecer que o Carnaval é aquela válvulazinha da panela de pressão que você levanta, porque senão explode tudo. No tempo do Romano, do Coliseu Romano, eles tinham a expressão panis et circense, pão e circo. O governo precisa do Carnaval para aliviar essa tensão, né? Outra coisa importante é que hoje há um dissociar entre fé e prática. As pessoas querem crer para ter um conforto psicológico, mas essa crença não afeta o seu dia a dia. E isso tem levado a Deus virar nota de rodapé na vida das pessoas. Pastor, eu estou bastante assustado, porque eu me converti há quase 40 anos atrás. Então a doutrina e o ensino que a gente recebia, como cristão, a gente tinha uma postura. Então hoje, por exemplo, você abre uma... Eu estou muito assustado, porque eu entro em qualquer interatividade da vida, Eu vejo amigos dentro da igreja, numa festa fantasia, ou fantasiando seus filhos. Carnavalizando. Isso me assusta muito por aquele tipo de ensino, que como igreja, na minha conversão, eu recebi. É mais ou menos disso que você está falando? Isso. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, Gioia Júnior, que era um poeta tradicional, escreveu um livro chamado Estátuas de Sal. Quando eu li esse livro, eu fiquei assustado quando ele diz, hipoteticamente, que uma igreja, depois do culto, arrastou os seus bancos e deu um baile dentro da igreja. Isso aí é uma coisa irreal. E eu já vi isso acontecer. Dentro do próprio salão de culto, afasta seus bancos e faça uma festa qualquer lá. Isso implica para a gente o quê? Que a vida cristã não é só uma crença cega, onde eu adquiro um conhecimento. É uma crença transformadora. O cristão, por excelência, tem que ser mudado todos os dias. Se a fé não transforma o meu comportamento, abandone a fé. Busque outra coisa. O problema é que nós somos cristãos muito sentimentais hoje em dia. Queremos o arrepio, queremos aquela coisa emocional ao extremo. E hoje o vocabulário é buscar de Deus o seu sobrenatural. Isso é uma grande falácia. A vida não é vivida nesse padrão. É no quebra-pau o dia inteiro. No mundo tem as aflições. Matando o leão por dia. O leão por dia. Para ficar de pé. E Paulo fala assim, aquele que pensa que está de pé. Veja que não cai. Não é o que está de pé. Quem acha que está. Tá. Ok? Agora, a grande questão é que nós não traduzimos a fé em comportamentos. Eu quero estar em um ambiente de culto, dando glória a Deus, cantando os meus corinhos e louvando a Deus. Mas depois que eu saio para ali, Deus fica lá. E eu toco a minha vida de um modo independente. Eu escrevi no meu blog um artigo que chama Discípulos sem Mestre, Salvação sem Senhoria. Nesse artigo eu coloco lá, nós não temos Cristo como nosso Senhor. E se não há Senhoria de Cristo, também não há salvação também, não. Porque uma coisa está casadinha com a outra. E Paulo, quando eu falo aos homens, ele fala assim, eu sou escravo. Pense na posição de escravo. Escravo tem gosto, tem vontade, não tem nada. Não tem não. Não é? Agora, o que é importante é que nós precisamos linkar de novo fé e comportamento. Ok? Caso contrário, nós vamos raliar o Evangelho. Ele perde o seu poder de impacto. E aí nós ficamos à deriva. A minha preocupação é a geração que vem por aí. Está muito oca, está muito vazia, ok? E sem compromisso nenhum. E a vida exige compromisso. Você é casado, nós somos casados. O que nos mantém no casamento é o temor a Deus e o compromisso assumido no altar. Claro. Sim, é verdade. Ok? Caso contrário, nós já rodamos há muito tempo. Então, a vida exige o compromisso de pessoas sérias. E o cristão está muito festivo nesses dias. É. Está bom, pastor. Agora, pastor, nem sempre é assim. Algumas coisas acontecem. E eu quero agora chamar a sua atenção, porque durante o carnaval, uma equipe interdenominacional se reuniu para um culto de 72 horas de oração ali, apresentada ao Senhor, apresentando a nação ao Senhor. E eu gostaria que você conferisse essa matéria agora, feita pela nossa querida repórter Thais Silva, ali na Igreja Batista da Lagoinha. Então, confira. Durante o feriado de carnaval, pastores e ministros de louvor se revezaram em turnos de oração durante 72 horas, ininterruptas, na Igreja Batista da Lagoinha, para a chamada Casa de Oração. O pastor Alílio Albucate, que é responsável por coordenar esse projeto, o Casa de Oração, aqui em Belo Horizonte. E, pastor, você estava me contando que é um projeto não somente da Lagoinha, mas interdenominacional, né? Então, nós temos aqui, sim, é um projeto interdenominacional, várias igrejas estão envolvidas, a maioria dos ministros de louvor que estão aqui conosco, que são de outras igrejas de Belo Horizonte, o João Eduardo agora é de Zona Sul, IBC, Igreja Batista do Barreiro, várias igrejas de Belo Horizonte e região se uniram para estar conosco aqui nesses dias, e os nossos ministros também da Lagoinha. É possível nós fazermos 24 horas incessantes de oração, porque nós somos uma igreja grande aqui em Belo Horizonte, e nós podemos envolver todos os membros de todas as igrejas, e fazermos os turnos, e é isso que nós estamos planejando. A ideia realmente é nós fazermos um contrapeso ao tempo do Carnaval, né? Que é chamada a Festa da Carne, então nós estamos aqui fazendo algo oposto, que é gastar esses mesmos três dias, né? Que se diz três dias de Carnaval, três dias orando, em favor da nossa nação, em favor da igreja brasileira, em favor da salvação do povo brasileiro, basicamente isso. São turnos de duas horas, certo? Então, ao longo dessas duas horas, nós temos um período de intercessão, de ministração da palavra e de adoração e louvor. Então, a cada duas horas muda-se o grupo, a pessoa que está dirigindo. Então, nós mantemos esse ritmo, vamos manter esse ritmo até terça-feira à noite. E nós estamos aqui, né? Paramos um pouco desse feriado para estarmos orando, intercedendo e pagando um preço para a nação brasileira. Porque as coisas no Brasil, infelizmente, só acontecem depois do Carnaval. Já começa tudo errado. Então, nós como igreja devemos posicionar, né? Frente a essa batalha e estamos realmente tendo essa responsabilidade. Estamos orando, clamando a Deus, a misericórdia do Senhor, pelas nossas vidas, para que possamos viver dias melhores. Isso é muito importante, né? Nesses dias, os quais o Brasil todo para para celebrar a Festa da Carne. Então, para nós cristãos, né? Buscar mais ainda a presença do Senhor, buscar mais ainda a consagração, a santidade, né? É muito importante. O povo de Deus tem que se levantar. Porque a palavra de Deus fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a nossa terra só vai ser sarada quando esse povo se levantar. E esse povo somos nós, como igreja. Nós temos que se levantar como igreja, povo de Deus, para clamar aos céus. Aí o céu se abrirá. Nós vamos ter três dias no Congresso de Oração do Trono, de Casa de Oração no Tabernáculo. As inscrições já estão abertas no site do Diante do Trono, para você participar da Casa de Oração. E também do treinamento que vai ter antes, uma semana antes, com o pessoal do iHop. Vai estar aqui treinando os levitas, os músicos, os cantores. E nós vamos estar ali juntos, sendo treinados, para depois estarmos esperando o Senhor três dias ininterruptos. Então você pode vir de todas as partes do Brasil, para fazer parte desse treinamento e também estar conosco na Casa de Oração durante o Congresso do Trono. Carnaval? Não contava com a minha astúcia agora. É isso aí. Querido telespectador, amigo aí de todas as manhãs, nós estamos aqui num bate-papo muito bacana, instrutivo. Um bate-papo que nos edifica aí na fé, principalmente quando a gente trata de um assunto tão polêmico, tão vasto como o Carnaval. E nós estamos com o nosso historiador e pastor Luiz Fernando. E ele está nos dando uma aula aqui sobre a história, a origem do Carnaval, o desenvolvimento e como o Carnaval está até hoje. Pastor, falávamos aí sobre a linha de ação da igreja. A igreja, pelo menos aqui em Belo Horizonte, há algum tempo atrás, se uniu em atos proféticos, em declarações, em decretos sobre a extinção do Carnaval. E durante um tempo mesmo era falido o Carnaval em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Do ano passado para cá, e principalmente esse ano, está ressuscitando. A igreja, ela precisa ser mais atuante da quarta-feira até a outra sexta-feira, véspera de Carnaval, ou só essa sexta-feira, a quarta, funciona? A vida cristã... Esse programa não é sair a justa, não. A vida cristã, segundo Hebreus, ela é uma maratona. Ela não é corrida de 100 metros rasos. Maratonas são 42 quilômetros e meio. Então, a vida cristã é no longo prazo. O problema é que a igreja tem vivido para o curto prazo. O imediatismo chegou. Demais da conta. Então, nós temos que pensar a igreja para os próximos 20, 30 anos. Eu acredito que a oração, ela é fundamental, mas ela deve gerar uma ação. E essa ação deve ser evangelizadora. Só orar não vai transformar muita coisa. Porque o sal, ele precisa salgar a massa que ele se encontra. Nós estávamos contando aqui fora do ar, que uma das características do sal é provocar sede. E sede de Deus, no caso da igreja, como o sal da terra. Então, a igreja tem que ter uma estratégia em que o ano todo ela invista em levar esse evangelho. O evangelho puro e simples, sem complicação. Acredito que assim, nós vamos ter uma diminuição acentuada desse tipo de comportamento social que, para nós, não bate com a palavra de Deus. Então, assim, por exemplo, essas linhas de ação, no modo de vista do senhor, daquilo que o senhor tem vivido, é como que um efeito placebo. Seria para aliviar, talvez, dentro de uma cultura até romana que a gente recebe, a igreja evangélica recebe, seria um efeito placebo, uma aliviar a culpa. Olha, eu não trabalhei o ano todo, então vou firme no carnaval com todas essas diretrizes. Em parte, sim. Em parte, tem o benefício da oração em si. Mas o que eu vejo é o seguinte, se nós medirmos os índices de criminalidade, de tráfico de drogas, prostituição, depois que eu participo desse incentivo à oração, vai mudar muita coisa? Porque o que muda é o evangelho, que Paulo fala que ele é o poder de Deus para a situação de todo aquele que crê. Então, quem vai crer se não há quem pregue? Então, nós precisamos tirar a igreja das quatro paredes dela e mostrar a cara para o mundo, ok? Os percentuais que a gente tem de cristãos evangélicos no Brasil, eu fico meio envergonhado quando saem esses percentuais, porque eles são tão altos. E poucos homens, na época de Jesus, ganharam aquele tempo, né? Sim. Então, a gente vê assim, qual a qualidade desses cristãos, como é que a gente, como igreja, a gente viajando. Ele teria ganhado, no mínimo, o nosso país. Se nós tivéssemos realmente 50 milhões de evangélicos nesse país, isso aqui já era outra coisa, muito diferente. Exatamente, é isso que eu penso. Ok? O problema é que o nosso evangelho está tão raleado, tão fraquinho, que eu me lembro da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos entraram nos campos de Hitler e começaram a dar leite para os presos lá. Estavam matando presos com leite simples. Então, a gente está muito forte para eles. Para eles. Raleia esse leite aí, porque isso não mata. Não mata o próprio leite. Então, o que nós estamos percebendo é que a igreja, ela não tem tido essa característica de entrar com posturas e comportamentos. Fala assim, puxa vida, ser evangélico é uma coisa interessante. Ok? Então, quando nós vivemos o evangelho na sua plenitude, nós atraímos pessoas, mudamos comportamentos. Ok? E provocamos na pessoa aquela vontade de conhecer o Deus que nós cremos. Você acha que isso não tem sido ensinado nos públicos? Eu vejo que não, com muito pouca participação. Por quê? Porque nós precisamos de gente que chame isso para uma realidade. Aí, a relevância da igreja, a postura da liderança, precisa ser mudada, né, pastor? Pastor, nós vamos falar agora com o Rosivaldo, que tem um... Ah, bom. Opa! Então, daqui a pouco, então, Rosivaldo, liga aí de novo, que queremos ouvir aqui, nos interessamos pelo seu comentário. Pastor, essa condição, então, social, a igreja, ela, como eu digo, ela está perdendo a sua linha de ação dentro de uma nação, talvez por esse evangelho tão imediatista, porque o senhor disse aí que nós temos que pensar 20, 30 anos. A gente aprende na Bíblia Sagrada, lendo, sobre um evangelho multigeracional. Essa absorção também, talvez, de uma cultura de Jesus está voltando, é só a nossa geração, isso também não influencia? Influencia, por quê? Porque me deixa que eu não pense no longo prazo. Ele está voltando mesmo, mas eu não acredito que seja para agora, particularmente. Ainda assim, não nos alivia a responsabilidade de prepararmos a próxima geração. Perfeitamente. E nós estamos recebendo, poderemos receber uma geração aí, ou até usando uma expressão que o senhor utilizou aqui, oca, né? Por quê? Porque o homem hoje é um homem light. O que é uma comida light? Leve. Sem gordura, sem nada. Sem pelo. O homem hoje é um homem light. Ele é consumista, ele é hedonista, está certo? E isso marca muito a geração presente. Nós não temos um grupo de jovens idealistas. O ideal acabou na vida, que valeu aqui ou agora. E Deus virou o grande gênio da lâmpada mágica. Eu esfregue e me dá três desejos ao longo da vida. Deus não é assim. Lá disse em provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Ou seja, é uma entrega de vida que eu vivo para Cristo, em função dEle, porque Ele me salvou. Logo, eu sou servo dEle. O que deveria me importar era a vontade dEle. O problema é que nós não estamos trabalhando com isso. E precisamos voltar aos púlpitos das igrejas a pregar essas coisas. A puxar da pessoa ali um compromisso de fé, em que ela viva o Evangelho e seja uma gestão de uma testemunha viva. Alguém já falou que a Bíblia tem quatro Evangelhos, mas o homem lá fora, ele lê só o quinto. A nossa vida. Ok? Muito bem. Vamos falar então com o Henrique. Olá Henrique, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Tudo Pouco. Alô. Alô. É Henrique de Betim. Como vai Henrique? Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu participo, assisto sempre programações de várias religiões e sempre estou atento. Sou até católico, acompanho a programação sua. E falando sobre esse tema aí, na minha opinião, o que eu penso é que a gente está com uma mídia muito corrompida. A gente está com uma mídia que está vendendo só valores que não têm valores. Sexualidade, sexualidade, coisas assim eróticas. No entanto, se você pegar uma página de um site aí, que é bem acessado aí de questão de comunicação, de reportagem. Ontem, por exemplo, eu acessei e eu fiquei horrorizado de ver cenas assim, sem cabimento de estar sendo colocada em um site de acesso comum. Cenas de um site assim que jamais poderia estar sendo colocada de facilidade de acesso. E todo mundo vendo aquilo ali e comprando esses valores aí que não têm valores. Que saem totalmente contra aquilo que é o correto, que é o certo, o que é o adequado para o ser humano conseguir expandir a consciência dele. E conseguir alcançar aí um grau aí de espiritualidade bacana. Isso mesmo, concordamos com você. Bom, totalmente. Ontem eu vi no noticiário, em uma das escolas, em um dos temas ali, havia um, era um hotel, então haviam várias camas. Isso, esse mesmo que eu vi. Você viu isso? Várias camas de casal e ali, em cada cama havia uma situação. Mulher com mulher, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. Isso num noticiário, num horário que qualquer pessoa, de qualquer idade está assistindo. Então, eu entendo o que você está falando e realmente a gente concorda com você, Henrique. Sim, a gente fica impressionado e a igreja parece que ela está se recuando. Ela está voltando, ela está tendo vergonha de espalhar aquilo que é o correto. Parece que tem uma pressão muito maior em cima dela e cada vez mais estão fechando ela, fechando o circo. E ela está ficando ali no meio, sem caminho para você sair. É a minha opinião, eu acho. Obrigado, Henrique, pela sua participação. Até mais. Bom dia. O importante é a fala dele, porque o conhecimento espiritual, ele tornou-se uma coisa privada, interna, que não deve ser partilhada com as pessoas. Ok? E isso está roubando da igreja o poder de sair lá fora e mostrar. Vocês vão perceber, por exemplo, que depois do carnaval, vamos ler um pouquinho a estatística de quantos estupros, acidentes de carro e assim por diante. Quando você fala da escola de samba, que era um motel ao ar livre, isso corrobora a política do nosso governo, por exemplo, de oferecer quase 80 milhões de camisinhas para as pessoas utilizarem máquinas ali e tal. O governo, ele não tem que ser amoral, nem pode ser também imoral. Sim. Ok? Porque se fosse nessa linha, tinha que oferecer armas então para acabar com a violência. Já que oferece camisinha para ali conter ali gravidez desejada, doenças sexualmente transmissíveis, vamos oferecer arma porque aí acaba com a violência. A grande questão é que nós percebemos o seguinte, pela igreja não se impor como deveria se impor, vale o pensamento que o mundo tem para dar. Nós precisamos acordar para isso, de fato. É um tempo decisivo e nós temos que tomar a postura correta agora, antes que se perca o que já ganhamos. E já são, por exemplo, a igreja brasileira, nós somos novos ainda. A igreja brasileira, ela ainda é uma igreja nova. Já conquistamos tão pouco, se a gente perder... Agora, nós caminhamos para uma igreja tipo a europeia, que hoje não tem significado nenhum. Meu Deus. Ok? Lá se vendem templos para academia de ginástica, mesquitas e tudo mais. É, templos lá que são, por exemplo, de manhã a igreja, de tarde a uma coisa, de noite até uma boate em alguns lugares. E lá, grandes igrejas, tem 100 membros. Luiz, a gente ficaria a manhã inteira com você, falando sobre o assunto, porque... Já está bom, já. Mas a gente queria que você deixasse uma mensagem final, algo assim do seu coração, falando sobre... Eu queria dizer o seguinte, que nada mais emancipador e libertador do que a fé cristã. Amém. Cristo veio nos libertar e emancipar, e nos dar autonomia mental de sermos quem nós devemos ser nessa vida. Que façamos tudo, comer, beber, pensar, agir, tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Foi bom demais, viu? Foi top de linha. Pastor, obrigado. Eu sei que o senhor não tomou nem água direito, não tomou do nosso café, mas está convidado para voltar mais vezes. Com muito prazer ver ele. Aí, com o tempo, nós vamos tomar esse café. Ok, tá joia. Hoje já foi top de linha. Luiz, eu queria... Desculpa. Eu queria que você divulgasse para a gente o site, porque eu falei que leio tudo que você publica e tal. É o blog, é o ministérioforçapraviver.blogspot.com Que já está ali na nossa telinha ali. Já o telefone do senhor é 9808 7035? Isso. É só entrar no Google e põe lá Ministério Força para Viver. Aparece na hora. Direto. Ok? Maravilha. Obrigado. Tio Uli, mais uma beijoca aqui que a gente... Vamos lá. Vamos lá.